Estamos a começar, estamos a trabalhar no sentido de criar aqui uma equipa com uma identidade, com um espírito de conquista, que também tem a ver com aquilo que é ser vitoriano. E sem dúvida nenhuma a grande reflexão é que ainda temos muito que caminhar. Este é um único caminho, estamos nisto, ainda temos muito que crescer, muito que aprender. É evidente que temos de estar satisfeitos com aquilo que nós estamos neste momento que acabamos por conquistar, mas principalmente focarmos naquilo para onde é que nós queremos ir. Este era um jogo especial para a equipa de Vitória Sporting. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu jogador está um tanto de parabéns pela exibição que fizeram, mas principalmente perceber que só conquistamos três pontos, não é um caminho largo para caminhar.